Falei muito nisso, né, de como é que a ferramenta, como é que a comunidade inspira as pessoas a se manterem motivada. Acho que através, obviamente, de todos esses recursos que a gente falou, segmentos, local legend, com, clubes, desafios, desafios que a gente, esse desafio de grupos que a gente tá colocando no ar daqui a pouquinho, então, é bem legal, assim. E é um jeito de você se manter ativo, manter ativo e acompanhando a sua evolução, né. A gente tem aquela abinha lá de treinamento, você abrir os gráficos e ver tudo coloridinho, né, que você completou a sua semana. Sim, é uma boa distração, né, uma distração positiva, isso te distrai pra querer mais, né, pra querer treinar mais. Você tá lá, às vezes, naquela preguiça e você recebe aquele e-mail, né, te chamando pra treinar, falando que ou alguém te superou ou você foi superada e cria aquela rivalidade positiva. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho